Música Lançamento da obra Os 35 Anos do Superior Tribunal de Justiça, volumes 1, 2, 3 e 4, reúne ministros do Poder Judiciário e diversas autoridades no Espaço Cultural STJ. Além de homenagear o Tribunal, a publicação aborda os principais temas enfrentados pelo STJ ao longo dos anos. Os quatro volumes reúnem mais de 1.800 páginas de artigos escritos por cerca de 100 juristas. O projeto foi coordenado pelo ministro Mauro Campibel Marques, que lembrou o impacto do STJ na vida do cidadão brasileiro. A corte tem se debruçado sobre temas de grande relevância e complexidade relacionados em sua essência ao direito público, direito privado, direito penal e direito processual. Isso dá uma dimensão da grandiosidade desse tribunal, da grandiosidade dos membros desse tribunal, das senhoras ministras, dos senhores ministros desse tribunal, dos senhores servidores e servidoras desta corte, todos membros, servidores, estagiários terceirizados, pessoas sérias, honestas e corretas, que juntos conseguimos chegar a mais de 10 milhões de processos julgados nesta corte. Cada volume teve a supervisão de um ministro do tribunal. Benedito Gonçalves, volume 1, direito público. Luiz Felipe Salomão, volume 2, direito privado. Rogério Schetti Cruz, volume 3, direito penal. E Sérgio Coquina, volume 4, direito processual civil. Reuniu um time de juristas extraordinários, cada um falando sobre uma área específica, direito público, direito privado, direito penal, direito processual. Então é gente do mais alto gabarito para marcar justamente essa data dos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça. A ideia foi justamente a de dedicar um volume a cada um, a cada uma das três sessões, e um volume extra sobre matéria de processo civil. Então nós reunimos artigos, no caso do terceiro volume sobre direito criminal da terceira sessão, reunimos 16 artigos de 16 autores, entre juízes, membros do Ministério Público, da Advocacia, professores universitários, e acredito que ficou um trabalho correspondente à importância dos 35 anos dessa casa. Se trata de um livro que conta com a contribuição de preciosos autores, que trouxeram temas absolutamente contemporâneos, em dia, portanto, com a realidade, com as necessidades de uma boa prestação judicial. Portanto, trata-se de uma fonte de consulta importante, que nos trará subsídios, subsídios relevantes para que possamos decidir com qualidade. Com organização de André de Azevedo Machado, Bruno Augusto Sampaio Fuga, Fabiano da Rosa Tesolim e Vinícius Silva Lemos, A coletânea traduz o comprometimento do STJ em registrar a própria história e os avanços do direito. E é graças a esses avanços que a população tem procurado cada vez mais o judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma reflexão sobre o grande volume de processos analisados pelo STJ e a importância de adotar métodos avançados de julgamentos. Nós temos uma cultura jurídica mais recente, fundada no novo Código de Processo Civil, que é uma cultura jurídica fundada em precedentes. E o Superior Tribunal de Justiça é o grande fixador de precedentes em todas as áreas de direito, praticamente, que não seja o direito constitucional. E, portanto, é preciso que o Superior Tribunal de Justiça julgue menos para poder julgar com mais visibilidade, tal como o Supremo Tribunal Federal.